Meu bem, eu queria que você voltasse Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem ver o grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem ver o grande amor Beleza Será que nós vamos ter que fazer isso aí, ó Muito prazer em viver Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheio de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem Descando o seu telefone É minha cara Eu mudei a minha cara Mas puder então eu não mude O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo É terrível É terrível te amar outra vez É meu Seu amor ainda é tudo Eu disse perdoa Eu disse perdoa É minha cara É minha cara Eu disse perdoa Mas puder então eu não mude Mas puder então eu não mude Seu amor ainda é tudo Seu amor ainda é tudo Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu É meu É meu É meu Sou um homem ciume Eu amo e quero ser amado Amo e quero ser amado Neste mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha mãe Por isso todos me chamam Garanhão Eu sou teu amor Eu sou teu cachorro Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado De paixão E solidão De novo vai voltar Agora Deus me livre se um dia Alguém tira Alguém tira lá de mim Eu faço o mundo explodir Eu ponho fogo no estupido A verdade O que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho Caranhão Eu sou teu amor Eu sou teu cachorro Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado De paixão E solidão Alô, moça Arlândia Alô, moça Arlândia Vai pra Mato Grosso Alô, moça Arlândia Alô, moça Arlândia Alô, moça Arlândia Não tem valor Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti Não sei viver Se eu perder os seus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se por meu destino O apaixonado Quer morrer Eu sou teu macho 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 Sente Sente, sente, não sei Se eu perder os seus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se por meu destino O apaixonado Quero morrer Rapaz Corpo e alma, pode ser? Pode ser Eu vou ficar pedindo música aqui até Quando precisaste de mim Te dei apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma Eu jurasse ser minha querida Fumamos no mesmo carro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Difícil, formosa e bonita Ainda comenta que não me ama Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui teu amor No mar eu fui teu barco Dos teus lábios eu fui o sorriso Dos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do seu amor Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor Na alegria e nas horas de dor Fui a lágrima e nas horas de dor Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do teu amor Os gargantos de ouro Os gargantos de ouro do Brasil Os gargantos de ouro do Brasil Essa é a preferida de muita gente Essa é a última vez que vejo Somente me dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos Para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração Eu morri Pode cantar pra nós? Vamos lá! Deixa eu ver se eu puxar lá Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sob os rios Em asfalto nas estradas A gente usava Quatro ou cinco sinueiros Pra trazer os pantaneiros No rodeio da boiada Mas hoje em dia Tudo é muito diferente Com o progresso Nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que entre outros Foi peão e foi ateiro Por estrechão brasileiro Os heróis da epopeia Tenho saudade De rever na escurrotela As mocinhas na janela Acenando uma flor Por tudo isso Eu lamento e confesso E a marcha do progresso É a minha grande dor Cada jamanta Que eu vejo carregada Transportando uma boiada Me aperta o coração E quando olho Minha traia penhorada E tristeza dou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo Relinchando o pasto afora E por certo também chora Na mais triste solidão Meu pai de esfora Meu chapéu de aba larga Uma brua cá de carga O berrante e o facão O velho basto O cinete e o ateu O meu laço e o carguê O meu lenço e o gibão Ainda resta A guaiata A guaiata Sem ninguém Deste pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Não sou poeta Sou apenas o caipira E o tema que me inspira É a fibra de peão Quase chorando Emburido nesta má água Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Da saudade das pousadas Que já fiz com uma pionada Juntou fogo e um galpão Saudades louca E ouvir o som malhoso De um berrante preguiçoso Dos confins Do meu sertão Saudoso Nuno Basílio Onde estiver Ele está orgulhoso, né? Herói sem medalha? Ele, amor de Deus Olá! Sou filho do interior Sou filho do interior Do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha Na profissão de carreiro Puxando tora do mato Com doze boi pantaneiro Eu ajudei desbravar Nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso Do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Vejam bem como o destino Muda a vida do homem Uma doença malvada Minha boiada consome Só vi com um boi mestiço Que chamava-lo bisome Por ser preto igual carvão Foi que eu lhe pus esse nome E pouco tempo depois Eu vendi aquele boi Pros filhos não passar fora Aborrecido com a sorte Dali resolvi mudar Em uma cidade grande Com a família eu fui morar Por eu ser analfabeto Tive que me sujeitar Trabalhar no matadouro Para o pão poder ganhar Como eu era um homem forte No que o avogado de corte Pros companheiros sangrar Vejam bem como o destino Muda a vida da gente Eu que às vezes chorava Quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado Matar a reis inocente Mas certo dia o destino Me transformou novamente O boi da cor de carvão Pra morrer nas minhas mãos Estava na minha frente Quando eu vi meu boi carreiro Não contive a emoção Os olhos encheram d'água Meus prantos caíram ao chão O boi me reconheceu Relameu as minhas mãos Sem poder salvar a vida Do boi de estimação Pedi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Desci em grata a profissão Quando há muitos anos Fui aprisionado Fui aprisionado Nesta cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Está entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Arrepia Brasil Arrepia Brasil Que essa nova é boa Demais Vejo em seu tronco Se for parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suca a tua seima Te levando a morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tem Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Quanta claridade tem você lá fora Que coisa linda Gente do céu Dá um trem na gente Vamos lá então Moda da boa aqui ó Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada 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 De uma pequena Que eu deixei lá em mina Ela é culpada Eu, eu, eu Deu viver nas estradas Eu, eu Ela é culpada Eu, eu, eu Deu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Lá se o pesquisto Salve ele das piranhas Tire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Alô, moça Arlândia! Deixei em minas gerais Uê, moça Com destino a Goiás Alô, eu, eu, eu Deixei em minas gerais Weimbo Hoje o programa tá chique demais Família do Carlinhos também é grande Sobre as marchas de uma estrada Uma simples pensão existia A comida A comida era tipo caseira E o frango caipira Era o prato do dia Proprietário Homem de respeito Ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa E a garçonete era uma das filhas Foi chegando naquela pensão Um viajante já fora de hora Redizendo para a garçonete Me traga um frango Vou jantar agora Eu estou bastante atrasado Terminando e eu já vou embora Ela então respondeu num sorriso Mamãe está de pé Pode crer, não demora Quando ela foi servir a mesa Delicada e com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo Pra mim franga crua Talvez eu aceito Sendo uma igual a você Seja qualquer hora Também não em jeito Foi saindo de cabeça baixa Pra queixar ao seu pai A mocinha Minha filha Mate outra franga Pode temperar Mas só não cozinha Vou levar essa franga Na mesa Se bem que comigo A conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto Ver homem barbado Fazendo gracinha Foi chegando o velho E dizendo Me servir o pedido Que fez Quando o cara Tentou recusar Já se viu Na mira De um chime De inglês O negócio Foi limpar o prato Quando o proprietário Lhe disse Cortês Nós estamos De portas abertas Pra servir A moda Que pede O freguês O recanto Onde eu moro É uma linda passarela O cara O cara E já canta Sendo bem Pertinho Da janela Eu levanto Quando bate O sininho Da capela E lá Vou E o prorro Sado Tenho Deus De sentinela Tem dia Que o meu Almoço É um pão Comordadela Mas lá No meu Ranchinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Eu tenho Um murrinho Preto Vão De arado E vão De estela O leitinho Das crianças A vaquinha Sinerela Galinha De arado No terreiro E o papagaio E a garena Eu ando De qualquer jeito De bodino De chinela Na roça Se a fome Aperta Vou apertando A fivela Mas lá No meu Ranchinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Quando eu fico Sem serviço A tristeza Me atropela Eu pego Um pico Pra fora Deixo Cedo A currutela Eu levo Meu piradinho É um Fulhinho De tijena É só Farinha Com ovo Mas da gema Bem amarela Esse é o meu Almoço Que desce Sego Na guela Mas lá No meu Ranchinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Minha mulher É o doce Diz que eu sou O doce dela Ela faz tudo Pra mim E tudo Que eu faço É pra ela Não vestimos lã Nem linho É no algodão E na planela É assim A nossa vida Que levamos Na cautela Se eu morrer Deus dá jeito Pois a vida É muito bela Não vai faltar No ranchinho Pra mulher E os filhinhos O franguinho Na panela Olha aqui Que maravilha Chororó Só aquele Canarinho Que cantou Em seu terreiro Em frente Suas janelas Eu cantava O dia inteiro Depois fui Pra uma gaiola E me fizeram Prisioneiro Me levaram Pra cidade Me trocaram Por dinheiro Por dinheiro No porão Daquele prédio Era onde Eu morava Me insultavam Pra cantar Mas de tristeza Eu não cantava Naquele viver De preso Muitas vezes Imaginava Se eu arrombasse Essa gaiola Pro meu sertão Eu voltava Um dia de tarde Vizinha Veio a filha Do padrão Me viu naquela Tristeza E comoveu Seu coração Abriu a porta Da grade Me tirando Da prisão Vá simbora Candarinho Vá cantar No seu sertão Hoje estou aqui De volta Desde as altas Madrugadas Anunciando O entardecer E o romper Da almorada Sobredomando A floresta E alegrando Minha amada Bem feliz Por ter dotado Pra minha Velha morada Dona felicidade Quem passar naquela Estrada De uma casinha Amarela Uma varanda Enfeitada Um canário Na janela Tem um jardim Que é de jasmin Feliz Assim eu Vim Com ela Salto da cama Cantando Bem antes Que o sol Esquente No fogão Tá me esperando Um cafezinho Bem quente Toma um bolinho E vou Com o carinho E um cigarrinho Eu pinto Contente Quando o sol Vai se esconder Pra aliviar O meu cansaço Vem o caçula Correndo E pendura No meus braços Papai me fala Cadê as balas Detrou-me O bala Eu levo O maço Minha vida É uma beleza Diz-se até Que eu sou Graúdo Eu tenho A maior riqueza Meu bando De barrigudo Minha amorada Não falta nada Com minha amada Nós tem De tudo Agora eu vou pedir Pra dona felicidade Pra ela Nunca mais Saíra Do meu Rancho De saudade Se ela Atender E eu Merecer Feliz Você Pra E Terminade Obrigado E moda Bonita hein rapaz Isso é bom Adiante Quem teve os amores Que tive na vida É gente entendida Na mágoa e na dor Não sabe por certo Que um doce daria Às vezes É espinho Em forma De flor Estando Sofrendo Aqui na cidade A louca Saudade De um certo Amor Busquei o remédio Pra mim Que saudosa A vida Gostosa Do interior Que saudade Araxá Minas Gerais O passado Cruzei os cerrados Chapadas e serra Colados nas terras Minas Gerais De campos floridos E belos cenários Ouvi os canais Nos marco O paz Fuma ser estante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando espirais E tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Passei uma noite No rancho Amizade Vivi na saudade O começo Do fim A chuva Caía Naquele Dorgeiro E um triste Murmúrio Por sol E o caminho A noite Avançava E eu não dormia Agora sabia Que amar Era assim Porque entreguei Ao sono Profundo Que a aurora Do mundo Caiu Sobre mim Voltei Pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho E aquele rostinho Acariciei Cantando Seguei A linha da vida Na estrada florida E eu lhe mostrei Porque a sade Que agora é só minha Que assim É rainha Eu sou seu rei Moda! Se eu pudesse Te contar Como eu sofro Noite e dia Se eu soubesse Onde está Ao teu lado Eu voltaria Faz um ano Faz um ano Que eu choro Noite e dia Faz um ano Que eu padeço De saudade Vida minha Faz um ano Que eu padeço De saudade Vida minha Ainda existe Na palmeira Lá na gruta Três Maria Sua sombra Nosso abrigo Nos domingos Que eu padeço Nos dita Ria O tronco Da palmeira Já Está se apagando Os versos de amor Que escrevemos Dentro de um coração Mais um dia, esse acaba Outra noite se aproxima Um suspiro que anuncia Outra lágrima perdida Mais um ano que eu choro E que dia Mais um ano que eu padeço De saudade, vida minha e vocês Mais um ano que eu padeço De saudade, vida minha Me segura Bora lá Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garças da meia-borta Sentam na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, quando eu vim Da minha terra despedida Eu entrei no Mato Grosso Tem terras paraguaia Lá tinha a revolução Enfrenta e forte batalha A tua soldade corta Como o aço de navalha O coração fica frito Bate uma outra faia Os olhos se enche da mão Que até a vista se atrapalha A tua soldade corta A tua soldade corta O coração fica frito O coração fica frito Bate uma outra faia Os olhos se enche da mão Que até a vista se atrapalha No saco de estopa Coimbra com Ibiramarra Eu tenho guardado A minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Rainha de couro E um velho facão Tem um par de esforo Um arreio, um laço Um punhal de aço E rabo de tatu Tem uma goiata Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro cru Volante ao quebrado Só resta o pavio Pra lembrar o frio Que eu também guardei Um pelego branco Que perdeu o pelo Apesar do zelo Do que eu cuidei Também um cachimbo De canudo longo Quantos perbelombos Com eles pantei Um estribo esquerdo Que eu guardei com jeito Porque o direito Nascer que eu quebrei A nota fiscal Já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei Lá em soledade Na casa da cinta Dos centos e trinta Na hora eu paguei Também um reciclo Já todo amassado Primeiro ordenado Que eu patorei É a minha tralha Num saco amarrado Num canto encostado Que eu sempre guardei Pra mim representa Um belo passado A lida de gado Que eu tanto gostei Assim enfrentando Um trabalho duro Eu fiz o futuro Sem violar a lei O saco é relíquia Com seus apetrechos Não vendo e não deixo Ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Aguentei o taco E o outro E o outro É a recoração É a recoração Como é bonito Atrás do tempo Atrás do tempo Que nos faz sentir criança A embalar A embalar milhões de ninhos A relva esconde As florzinhos As florzinhas ou falhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos Nas encostas dos caminhos O rio O rio manso O rio manso caudaloso Se agita Parecendo achar bonita A terra cheia A terra cheia de relva O sol vermelho O sol vermelho Se esquenta e aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que a abrigou Botões de ouro Botões de ouro Se desprendem dos seus galhos São as gotas de orvalho De uma noite que passou Cheio de velva Atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde Flores lindas Orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridica Madrugadeira da floresta Com seu canto Com seu canto Ale a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso Se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva A terra cheia de relva A terra cheia de relva O rio manso caudaloso A terra cheia de relva O rio manso caudaloso O rio manso caudaloso Você mentiu quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu prato enxuguei Por pensar que era por mim que eu chorava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos essa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Vocês agora Vocês agora Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada É o fim do nosso caso na verdade Não podemos seguir juntos essa estrada A gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz, ser feliz, ser feliz O carro de boi lá vai, gemendo lá no Estadão Suas grandes rodas fazendo, profundas marcas do chão Vai levantando poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do sertão Olha seu moço a boiada, em busca do rimeirão Vai mugindo e vai iluminando, cabeças em confusão Vai levantando poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Olha só o boiadeio, montado em seu alazão Conduzindo toda a boiada, com seu berrante na mão Seu rosto é só poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Tá melhor agora vocês cantando Barulho de trovoada, corismos sem profusão A chuva caída em cascata, na terra fofa do chão Virando em lama, poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira entre meus olhos Não fico zangado não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira Poeira no meu sertão Poeira 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 regola Nesta casinha junto ao estradar Faz muito tempo eu parei aqui Vem minha velha, vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Foi verdadeiro e ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço do seu coração Vê, ali está O meu berrante no morão do IP Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Me lembro o dia em que aqui parei Naquela viagem não cheguei E ao fim Foi a boiada e com você fiquei E os peões dizendo adeus pra mim Em minha velha veja o estradar É o berrante que uniu nós dois Não vem de pó que para trás Deixei Recordações do tempo que se for Vem, ali está O meu berrante no morão do IP Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Daquele tempo que ao longe vai O meu berrante repicando além Ecos de choro que nos trouxeram E ao recordar fico a chorar também Não é de ouro meu berrante não Mas para mim ele tem mais valor Porque foi ele quem me deu você E foi você quem me deu tanto amor Vem, ali está Vem, ali está O meu berrante no morão do IP Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Capa de revista Exposta na banca pra todos ver Um dia à tarde Andando na rua me surpreendi Quando numa banca vi um corpo nu Queimado do sol Conhecido meu A trampos atrás E pertenceu Quando eu era feliz Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comade Conselhos não de padre Tirou era de mim Com seu corpo Com seu corpo Pois é Música Caminheiro que lá vai ir Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Jorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, Caminheiro Leva esse recado mesmo Por favor diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu O meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espincada E o violão chorador Oi, Caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se for mal nos escudos Vou deixar tudo e volto pra lá Não esqueça de avisar Oi, Caminheiro Não esqueça de avisar Oi, Caminheiro Vamos dedicar essa música Então ao nosso querido Mossei Franco E ao Vicentão Pescador Chique do Urte Chique do Urte Fiquei sabendo que os véio Pra esses lados são bonito Bem dotado Que se melhorar se estraga Pior Que dão de tudo De égua de cabeceira E nem precisa de viagra E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador O nome dele é Vicentão Epa Chique do Urte Diz que o Urte Está salvo pela MSI É verdade Baluf não tem dinheiro No exterior É verdade Será Diz que as mocinhas Dessa terra hospitaleira São muito trabalhadeira São lendadas É de verdade E pior que é Que guardam tudo Pra depois do casamento Dão de tudo em pensamento Mas não perde a visibilidade E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador Não, continua Falta mais uma vez Fiquei sabendo Que essa rapaziada Tá bonita Tá sarada Que é pra não passar vergonha Mas que depois Da meia-noite E madrugada Vira tudo namorada Chame muito E morde a fronha Epa E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador Chique no mundo Como é que o seu filhinho fala? O nosso povo vive sempre Vai, vai O nosso povo vive cheio de esperança Nunca perde a confiança Você bebeu Tá nadando no dinheiro Diz que é verdade E desmentir não adianta As ruias são tudo santo E os homens não são botanheiros E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador Chique no último Carmo 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 Assim pra nós Só pra nós As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Foi obrigado a voltar Vai, casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteira Ao lado da morenia Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas fortes aumentando Meu amor Fica contente Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas fortes aumentando As águas fortes aumentando Meu amor Fica contente As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que não pude atravessar Mas isto eu achei Foi obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteira Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Em alta madrugada Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorri Em cada esquina aumenta Minha solidão Meu desejo Procurando outra emoção Tô por aí 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 Eu manvo de amor Por ela e ela Nem aí Tô por aí Saudade Rasgando o peito Pra onde ir Eu morro Eu morro de amor Por ela e ela Nem aí Ela nem aí Ela nem aí Noite fria Madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí É onde ir Tô por aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí Vamos cantar um pedaço? Pode cantar Banda ela Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba que te quero Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Segue a vida com outro Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba que te quero Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Como é que essa viola chora? O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno essa paixão Eu pensei que fosse fácil Quis descer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Sem você aqui Cl gameplay Ah, 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 ah Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Alô, Goiás! Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a cor e tiva a esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro Éculândia e Paiaguas Vai descendo o pique O São Loureço e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa Se a gente é boa Mostra em taleira A comitiva vai tocar Moda ligeira É uma doideira Açanha o povo e faz dançar Onde a cor e tiva a esperança Onde a cor e tiva a esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro Éculândia e o Paiaguas Vai descendo o pique O São Loureço e o Paraguai Tempo bom que tava a pular Tem vontade de regressar Só vou ter, eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá É que as águas chegaram em janeiro Nem vontade de regressar Só vou ter, eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá É que as águas chegaram em janeiro É que as águas chegaram em janeiro De sertão, mas de terra vendida Civilização Vento que arrombam janelas E arrancam porteiras Espora de prata Riscando as fronteiras Selei meu cavalo Matula no fardo Andando ligeiro Um abraço apertado Um suspiro dobrado Não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino boiadeiro Que a boiada foi num caminhão A fogueira à noite Redes no galpão O paieiro a modo Mate, a prosa, a saga, a sina O caos e o santo Tem mais não Oh, pirata Tempos e vidas Vividas, pó poeira a estrada Histórias contidas nas encruzilhadas Em noites perdidas no meio do mundo Mundo é um cabeludo Onde tudo é floresta Em campinas silvestres Mundo é um caba Sabe, pra um bom viajante Nada é distante Pro bom companheiro Não conta o dinheiro Existe uma vida Uma vida vivida Sentida e sofrida De vez por inteiro E esse é o preço Pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino boiadeiro E a boiada foi num caminhão A fogueira à noite Redes no galpão O baieiro a modo Mate, a prosa, a saga, a sina O caos e o santo Tem mais não Oh, pirata Ó, pirata Fala a verdade, gente Nós estamos chique no último Com esse programa hoje Seis dois, seis dois Seu moço, eu já fui roceiro No triângulo mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com a Isabel, minha patroa E quatro barrigos Eu tinha dois dois carreiros Muito porto no chiqueiro E um cavalo bom arreado Espingarda, cartucheira Catorze, vaca, leiteira E um arroz ao novo banhar Na cidade eu saía Cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E no mais dava folgado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio E ver morar na cidade Já faz mais de doze anos Que eu aqui já tô morando Como eu estou arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já nem sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e variedade Penso até que a cidade Não é lugar de capô Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas foi ver não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a filha tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem solteira e nem casada Até mesmo a minha velha Até mesmo a minha velha Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombrancelha Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou os aventura Credo em cruz de coisa feia Voltar pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça Eu sonho pra minha roça No triângulo lumineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra demorar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade E a minha felicidade Aplausos